Fala de Madragoa Um velho bairro popular Sombrio e vulgar Que é a Madragoa E reza a história que foi lá Numa noite de Natal Que veio à luz o primeiro Iroia e marinheiro Que honra Portugal Oh velha Madragoa Tens a esperança em nada mais E há tanta coisa boa Noutros bairros teus rivais Não tens, oh Madragoa Ao menos um painel Polar com brasão Só tens, oh Madragoa Nos lábios doce mel No peito um coração Não tens, oh Madragoa Ao menos um painel Polar com brasão Só tens, oh Madragoa Nos lábios doce mel No peito coração Não tens, oh Madragoa